E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo é de Best Box de janeiro e fevereiro. Resolvi juntar as duas caixinhas no mesmo vídeo pra mostrar pra vocês. E como vocês viram no último vídeo de Best Box, meu plano tinha acabado e eu resolvi renovar. Então essas são as primeiras caixinhas do meu novo plano. Então vamos ver aí o que eu tô achando, se eu me arrependi ou não. E se você quiser receber essa caixinha na sua casa, a Best Box é uma caixinha de beleza por assinatura que você vai receber todo mês na sua casa. Produtos de cabelo, de pele, maquiagem, produtinhos de beleza mesmo pra gente se cuidar. Eu tenho o meu cupom aqui que vai te dar 10% de desconto em qualquer plano que você assinar. Tem o mensal, tem semestral, tem anual e tem trimestral. Então usando o meu cupom você já garante aí 10% de desconto, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom gente, vamos começar então pela caixinha de janeiro. Vou abrir aqui pra vocês terem a visão direitinho que eu tive quando eu abri a caixinha. Então foi assim que eu vi os produtos e como ela veio. Vou começar aqui por esse produtinho da Terra Amor, que é uma marca que eu conheci pela Best Box e que eu tô simplesmente amando. Esse aqui é o Scalda Pes, que promete relaxamento profundo do corpo, redução de estresse e alívio de inchaço nas pernas. Pra usar, você despeja metade desse pacotinho em uma bacia com água morna. E aí você deixa por 10 minutinhos ou até a água esfriar. Como você usa metade, esse daqui dá pra duas vezes, né? Eu achei interessante, nunca tinha testado coisa do tipo. Próximo produto também é da Terra Amor e esse daqui é de Care. Pra quem já me segue há algum tempo sabe que eu amo testar produtinhos de skincare. Esse daqui é uma máscara facial de argila rosa e camomila. Ela vem assim em pozinho, vem em 50 gramas, que aí a gente mistura com água. Aqui ele diz que combate acne, reduz oleosidade, ajuda na remoção de toxinas e favorece o clareamento da pele, trazendo brilho e maciez. Então eu estou bem curiosa. Próximo produto é dessa marca aqui, Cosmobelly. É um sabonete facial de cranberry pra todos os tipos de pele. É antioxidante, purificante, revitalizante e suavizante. Vem 140ml. Essa daqui é uma marca nova, eu não conhecia também, conheci pela Best. E eu não gostei dela assim, tanto quanto a Terra Amor, mas também não desgostei, sabe? E os produtos dessa marca são bem carinhos, então acho válido testar. Veio com um plastiquinho assim pra não vazar. E o cheirinho é bem gostoso. Próximo produto é da L'Occitane. É um hidratante corporal e acho que todo mundo conhece e gosta da L'Occitane, né? Esse daqui chama Abraço. É uma loção desodorante corporal. Eu ainda não usei. Ele tem um cheiro suave. E é bem gostoso. Vamos pingar aqui pra ver como é que ele é. Olha, ele é líquido, mas não chega a escorrer. Ele é muito gostoso. Confesso que eu nunca fui muito de comprar hidratante corporal. E com a Best Box eu tô tendo a oportunidade de testar várias marcas e vários tipos. Tem um cheiro assim muito delicioso de pessoa cheirosa depois do banho, sabe? Veio essa pazinha aqui dentro da caixa, mas eu não sei com que produto ele veio. Eu acho que foi com a máscara da Terra Amorquia em pó pra poder misturar com a água. Eu acho que foi isso. Por fim vieram dois produtos da Natura. Eu nunca tinha recebido o Natura na caixinha. Eu acho que é uma parceria recente deles. E eu recebi esse blush aqui da Natura Faces. E o meu é na cor Shine Bronzer. Infelizmente ele veio quebrado, mas eu acho que isso podia ser evitado porque eles não mandaram com plástico bolha e por ser um produto em pó provavelmente podia ser quebrado no transporte até a minha casa. E foi o que aconteceu. Então eu mandei um e-mail pra Best com a foto do produto quebrado. Expliquei que chegou assim. E eles não me responderam. Então eu vou ter que continuar com ele quebrado mesmo. Eu não vou abrir porque eu tenho certeza que eu vou sujar tudo aqui. O segundo produto da Natura que veio fechando os seis produtos da caixinha foi essa loção desodorante hidratante aqui da Natura, da linha Biografia. E tem 150ml. Tem um cheiro mais suave, parece. Deixa eu pegar aqui também. Tem um cheirinho bem mais suave do que o da L'Occitane. Mas ele é bem gostosinho também. E é o segundo creme que veio na mesma caixinha, né? Então veio assim, produto repetido, mas de marcas diferentes. E o total da caixinha de janeiro em produtos foi de R$235. O que me chateou nessa caixinha foi o meu blush ter cheio quebrado e eu ter mandado e-mail pra eles e eles não terem me respondido. E o fato de terem vindo dois hidratantes, tem gente que pode reclamar que vem muito produto igual. Mas eu gostei que vieram duas marcas diferentes. Eu gostei de cada um dos cremes. E assim, eu tenho mãe, eu tenho irmã. Então não fica produto acumulado aqui em casa. Eu posso muito bem passar pra minha mãe ou dar pra minha irmã. Então assim, produto não vai estragar, não vai ficar sem utilidade. E eu gostei bastante que vieram alguns produtos diferentes. Tipo, o Scalda PES, a máscara de argila rosa. Porque eu tenho várias argilas aqui. Branca e verde, mas eu não tinha argila rosa. Então tô doida pra testar esses produtos. E vamos pra caixinha de fevereiro. Vou abrir aqui pra vocês terem mais ou menos a visão que eu tive quando eu abri a caixinha. Dessa vez vieram dois produtos com plástico bolha, porque são de vidro. Bom, gente, quando essa caixinha chegou, eu achei que era uma caixa com os meus produtos atrasados. Porque geralmente a caixinha chega do meio pro final do mês. E essa caixinha de fevereiro chegou no dia 6. Então eu pensei, putz, deve ser os meus produtos atrasados. E aí eu fui toda feliz abrir a caixinha. E vi que não, era caixinha de fevereiro mesmo. Mas vamos ver os produtos aqui que eu já adianto que eu gostei. Vamos começar com a minha marca queridinha que vem na BESH, que é a Terra Amor. Esse aqui é um tônico facial, spray cicatrizante, carinho da natureza. Aqui diz que ele limpa, tonifica, revigora, cicatriza, regula o pH e melhora a elasticidade da pele. E ajuda também no controle de acne e oleosidade. Então ele é um tônico que veio aqui com spray. Eu ainda não testei. Ele vem em 90ml. Eu já aposto que é um produto que eu vou gostar bastante. Então me acompanha lá no Instagram pra saber o que eu achar quando eu começar a usar ele. Próximo produto é produtinho de cabelo. Veio dessa marca aqui, Hydra. Ele é um levin hidratante, liso perfeito, indicado para cabelos com progressiva. Meu cabelo não tem progressiva. E aqui diz que ele deixa os fios alinhados, sem enxague, para definição e controle dos fios. Fui cheirar, acabei espirrando aqui pra fora. E gente, ele é muito cheiroso. Eu amo quando vem produtos de cabelo pra testar. E olha que legal, não tá escrito aqui na frente, mas aqui atrás eu vi que ele tem ação termoprotetora. Então ele protege o cabelo do calor do secador e da escova. Amei, porque eu amo produto que é termoprotetor. Então tô doida pra testar e vem 150ml. Outro produtinho de cabelo dessa mesma marca Hydra. Quando eu vi a embalagem eu achei que era um esmalte. Aí eu já fiquei pé da vida, mas não. Ele é um óleo nutritivo pra finalização dos fios. Vem 9ml. Eu achei a embalagem muito fofa e achei ele bem cheirosinho. A tampinha veio meio solta, mas é só colocar um pinguinho de cola que fica tudo certo. Super cheiroso. Tô vendo que eu vou amar essa marca. Eu ainda não tinha recebido coisas dessa marca. E é super cheiroso. Eu amo passar um olhinho quando eu termino de fazer a minha escova, quando eu termino de finalizar o meu cabelo, pra deixar as pontas bem hidratadas e bem bonitas. Tô doidinha pra experimentar também. O próximo produto é da marca Fundy. É uma marca que tem produto que eu gosto e tem produto que eu não gosto. Eu recebo muito na Best também. Ele é um Hydra Aqua Booster. Ele tem ácido hialurônico, é pré-maquiagem, sem parabéns. E tem extrato de joar, bem 120g. Aqui pela embalagem ele parece um gel de cabelo. Ele é bem espesso. E aqui ele tem um pump. Bom, vou experimentar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Os próximos três produtos que vieram são da Natura. E nessa caixinha vieram sete itens. Eu não sei porquê, porque normalmente vem seis, mas essa vieram sete. E o primeiro que eu vou mostrar é esse sabonete líquido aqui da linha Todo Dia. Que ele é de acerola e flor de maçã. Esse daqui ele não é facial, ele é corporal. Tem um cheirinho super gostoso também. Vou deixar no meu banheiro pra poder usar. Gostei, eu gosto de receber coisinhas da Natura. Esse próximo item é uma polpa desodorante hidratante para os pés. E eu confesso que eu não sou uma pessoa que cuida muito dos pés. Mas eu não fico comprando coisa pra passar no pé, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu achei legal receber, né? Porque é um produto que eu não tenho aqui em casa. Ele promete nutrição imediata. E ele é de castanha. Eu adoro coisas de castanha. Ele tem um cheirinho bem gostoso e parece ser bem denso. Então eu acho que ele deve hidratar bastante mesmo. Eu não sou uma pessoa que tem os pés ressecados. Acho que é até por isso que eu não cuido muito. Mas é sempre bom, né? Passar de vez em quando. Então eu gostei porque é um produto que eu não tenho aqui. E o último produto dessa caixinha é essa água de banho da Natura Ecos. Que chama Breu Branco. Aqui tá escrito que é pra passar pelo corpo com a pele ainda úmida. Como se fosse a última água do banho. Ou com a pele seca como se fosse uma colônia. Gente, olha que gracinha de produto. Vem 80ml. Eu achei muito cheiroso quando chegou. Eu já peguei assim pra sentir o cheirinho. E é um cheiro delicioso. Deve ser muito gostoso sair do banho e já passar esse daqui. Nossa, você se sente assim uma pessoa plena e rica sem problemas na vida. Eu achei realmente muito cheiroso. E eu amei esses produtos da Natura que vieram. E o total dessa caixinha de fevereiro em produtos foi de R$231,90. E eu amei. Amei que tão vindo produtinhos da Natura. Se quiser, Beste, pode colocar um produto da Natura todo mês que eu vou amar. Eu amo essa marca. E por fim, não, eu não estou arrependida de ter renovado meu plano. Tô muito contente com os produtos que vieram na caixinha. E pra mim, eu ainda acho que continua valendo a pena. Então, Beste, por favor. A única coisa que me chateia é que eu não recebo meus produtos que estão atrasados, gente. Eu tenho produto atrasado desde setembro. Que são produtos que eu acumulo pontos do meu cupom de desconto que dá 10% pra vocês. Esse daqui que tá na tela. Quando vocês usam e pegam o desconto pra vocês, eu recebo pontinhos pra trocar por outros produtos. E eu já troquei muitos pontos por outros produtos que eu não recebo. Então, Beste, por favor, envia meus produtos. Eu acho que esse é o único defeito da Beste pra mim hoje. É porque eu quero receber esses produtos e eles estão demorando muito pra chegar. Mas, de resto, eu adoro os produtos que vêm na caixinha. E eu acho que vale a pena. Vou continuar aí mandando e-mail todo mês com os meus produtos atrasados. Até que eles mandem aqui pra mim. Quando eles mandarem, eu mostro pra vocês, claro. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve antes de ir embora pra não perder mais nenhum vídeo. E me segue também lá no meu Instagram, porque eu tô sempre por lá com vocês. E se você tiver afim de assinar a caixinha, usa o meu cupom, aproveita esses 10% de desconto. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!